Ei, Ship Dogs, beleza? Pista quente? Pessoal, hoje eu tenho a moral de anunciar a mais nova parceria do Ship Dogs Sobrevivência. Essa empresa é uma empresa que eu já admiro, já observo, observando de longe, sondando os colegas que já são parceiros aí, apresentando altos produtos. Galera, tenho a moral de apresentar pra vocês a nova parceria Cutelaria Simo. Cutelaria Simo, que vem trazendo produtos aí sensacionais pra diversas áreas da sobrevivência, seja sobrevivência na selva, sobrevivência urbana, sobrevivência tática. Pessoal, vamos abrir aqui, vamos fazer um unboxing, que esse aqui eu tô curioso pra caramba pra abrir. Eu tava em viagem, já sabia que tinha recebido o pacote, mas não sabia exatamente o que era, não abri ainda, fiquei na curiosidade pra abrir aqui com vocês. E vamos ver aqui, vamos ver o que que separaram pra gente aqui. Eita, tá de sacanagem. Porra, esse aqui, não, esse aqui é sensacional. Galera, puta merda. Desculpa a quantidade de palavrões, crianças saiam aí do YouTube, não repetam isso, mas, enfim, esse daqui me impressiona. Facão Colosso, esse aqui vai ser minha companheira nas aventuras de sobrevivência na selva, nas instruções de selva. É um facão de 10 polegadas com serrote. Porque eles são duas ferramentas em um só. Cara, esse aqui vai ser uma mão na roda, porque menos é mais. E quando você vai cheio de equipamentos, mochila pesada, capaz de perder alguma coisa, então esse aqui já simplifica e muito. Cara, adorei isso daqui. Vou fazer vídeo de todos esses produtos, review de todos esses produtos pra vocês. Beleza? Bom, o que mais tem aqui? Ah, esse aqui, esse aqui já veio de longe. Esse aqui, galera, é o seguinte. Esse aqui é o meu queridinho. Vou botar aqui pra vocês verem. Esse aqui numa sobrevivência urbana ou na selva vai ser muito adequada pra mim. Ah, eu sou fã desse machado já tem um tempo. Olha só que barato isso aqui. Galera, esse machado aqui, ele é top pelo seguinte, ó. Além das chaves sextavadas aqui, como vocês podem... Deixa eu abrir aqui. Olha só que bacana. Além das chaves sextavadas, ele é um excelente equipamento pra você deixar aí no seu carro. Como vai ficar o meu, esse aqui é um item que vai andar comigo no porta-malas pra uma situação de emergência urbana ou mesmo levar pras minhas aventuras na selva quando eu for. Vai ter instrução agora em novembro e esse aqui vai comigo e eu vou fazer um review lá. Eu quero ver se eu consigo derrubar alguma coisa com isso daqui. E eu tenho certeza que eu vou. O acabamento dele é sensacional, né? Olha só. Que bonitinho, que produto bacana. Chamar de bonitinho é sacanagem, né? É um produto top demais. Putz, olha só que bacana. Que produto animal. Sensacional. Pô, galera, entre aí no site da Cotelaria Simo. Shipdog 20. Vocês vão ter 20% de desconto aí nesses produtos. Putz, sensacional. E não acabou não. Cotelaria Simo, sem miséria. Olha só. Vou abrir logo tudo, ó. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá também. Caramba, esse aqui, ó. Que barato. Se é preto, é tático. Se é tático, é pra gente. Esse aqui vai pra pista comigo quando eu for pro stand. Esse aqui, no dia a dia. Esse aqui vai ser parte do meu IDC. Nossa, que bacana esse daqui, hein? Empunhadura, show, trava, fácil abertura, clipe de bolsa. É ele. Tá comigo, tá comigo. Mais uma vez falando, vou fazer o review de todos esses produtos. Não vou nem perder muito tempo aqui abrindo, porque o vídeo precisa ser curto. Mas vocês vão ver eles no dia a dia e na prática, beleza? Ó, tem mais coisa aqui. Não acabou não. Cotelaria Simo, sem miséria, ó. Esse aqui vai... Eita, que barato. Olha só que legal. Sistema que bacana. Não conhecia essa daqui. Nossa, que bacana esse aqui. Vai a chave do poçante. Olha só que maneiro. E tem mais. Tem mais três pacotes aqui. Eu tô bem curioso pra saber do que se trata. Olha só que maneiro. Bom, já quase não gosto de cordão. Esse daqui já vai pro meu cordão. Olha só que barato. Que bonitinho. Olha só que irado. Esse aqui é o facão com osso. Ó. E... Que maneiro. E a faquinha do EDC. Ó. Deixa eu colocar aqui pra facinho tá pra vocês. Beleza? Galera, então é isso aí. Cotelaria Simo. Representou. Obrigado, pessoal. Chip Dog 20. Façam suas compras. É o momento em que nós precisamos nos equipar. O cenário mundial não tá nada bacana. Então é mais do que vital uma preparação antecipada. Beleza? Vamos falando mais sobre isso daí. Dá aquele like. Fortalece. Compartilha o canal. Porque compartilhando você vai compartilhar também o desconto que é válido pra todo mundo. Tá bom? Tamo junto. Ó os feedbacks. Um grande abraço. Força.